Olá a todos que acompanham o nosso programa dia a dia, hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher e hoje tem, tem o direito doutor, hoje doutor Fabrício vai trazer uma mensagem às mulheres e também os seus direitos, doutor Bom dia Rodrigo, bom dia você que nos ouve, nos assiste aí, tudo bem com vocês? 8 de março, dia internacional da mulher, mais do que justo né, embora todos os dias é o dia da mulher mas é necessário até por uma questão social, cultural e histórica que tenhamos um dia para não esquecer a importância da mulher e eu estou aqui para falar sobre alguns direitos, aliás eu quero falar de algum, de um direito muito importante para a mulher principalmente a mulher gestante, neste momento de pandemia, enquanto estivermos em momento de pandemia a mulher que é empregada e estiver grávida, ela tem o direito de fazer o seu trabalho em home office, em casa e olha que interessante, se a empresa não tiver como oferecer isso para você você ficará à disposição da empresa e terá que receber o seu salário, mesmo sem trabalhar é um direito seu, ok? então mais uma vez, parabéns mulheres por esse dia um grande abraço a todos e até mais tá aí, tem o direito doutor, aqui na Rádio Claretiana FM mais uma vez, parabéns a todas as mulheres a gente, parabéns a todas as mulheres